rachinha com gol vermelho é o g6 desculpa a tosse ele tá assim como eu apressadinho ai 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 ele joga por dentro a checa e o gol vermelho ai ai carai não vai da não dá não vai dar 50 e tchau tio Não vai passar não, porque eu não tenho como ele passar Vem tio, vem! Ele fica lá atrás, ele vai acelerar, ele tá acelerando, mas ele não vai Pegador! Aqui eu mando! Aqui eu mando tio! Eu tô ruim da garganta! Ele ficou! Eu acho que ele tá acelerando lá atrás! Tchau tio! Não passou porque eu não deixei, pô! Sabe por que ele não passou? Vou te falar tio! Que isso meu brother, pelo amor de Deus! Ele não passou porque eu não deixei, eu fiquei na frente dele! Eu tava sempre dizendo que ele tava colado em mim, velho! Colado! Não tem como eu passar dele não! É um ponto zero, sei lá! É quatro cilindros lá, velho! Também! É um motor mil! Meu motor 150, pô! Mas foi legal! Valeu, 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 galera! Tamo junto! Tchau!